Muito bem-vindos à minha palestra. Como vocês podem ver, ela se chama... Ela se chama, tive que dar uma olhada. Produção Musical com Software Livre, um guia de sobrevivência. É um título, é um clickbait, porque na realidade vocês ainda podem acabar não sobrevivendo. Mas vocês vão entender, eu acho, melhor o que quer dizer. Bom dia. Antes de começar a palestra, vou me apresentar. Meu nome é Lucas Fiales Avak. Eu me formei em ciência da computação na URGS. Então eu sou um programador, desenvolvedor. Que é o que eu trabalho numa empresa que se chama Emconf. Que é uma empresa muito legal, que eu gosto muito de trabalhar lá. Porque a gente trabalha com o Software Livre também. Que é um sistema de videoconferência. Trabalho muito na parte de web, na parte de vídeo, protocolos de streaming, web RTC, essas coisas. Que não tem nada a ver com a minha palestra. Mas para vocês entenderem de onde eu venho. Sou um membro também do Match Hackers, que é um hackerspace aqui de Porto Alegre. Um coletivo que a gente basicamente aluga um espaço lá. E compartilha ele para fazer projetos juntos, para fazer palestras, organizar eventos. É um espaço também bem legal. E aqui dentro do Fizzly a gente tem uma mesinha ali, que tem o Match Hackers. E também tem pessoas de outros hackerspaces do Brasil que estejam por aqui. Então também se vocês quiserem conversar comigo depois da palestra, perguntar alguma coisa. Vocês vão me encontrar ali na mesa, que está logo aqui na frente das salas. E eu sou um entusiasta de software livre, música, cultura livre, essas coisas todas. Que vocês vão ver durante a palestra como é que se entrelaça esses projetos. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem alguns links aqui. E tem o endereço dessa apresentação, ela está ao vivo na internet, que está no próximo slide. Então vocês podem pegar esses links, clicar neles e achar eles aqui. Mas o meu, aquela string ali aleatória de caracteres, deixa eu só fazer uma coisa. Aquela string aleatória de caracteres ali, LF e Zavac. Se vocês encontrarem isso na internet, provavelmente sou eu. Porque ainda não encontrei ninguém com essa exata escrita do nome. E daí o meu e-mail é arroba gmail, o twitter é esse aí também, github e outras redes que vocês acharem. Isso aí sou eu provavelmente, daí vocês podem dizer oi. Eu também, tipo, vocês podem clicar depois. Eu vou falar um pouco sobre as músicas que eu gravei usando software livre. Isso aqui é um demo da minha banda. Que é umas coisas que a gente vinha fazendo há uns 3 anos, 4, que a gente tinha essas músicas. E daí a gente gravou algumas, eu produzi com software livre, mixei e tal. Sinceramente, hoje eu acho que eu podia fazer muito melhor isso. Quando eu acabei o processo, que a gente meio que acabou no final do ano, assim. Eu fiquei pensando, com tudo que eu sei agora, eu poderia refazer isso tudo e ia ficar melhor. Mas tu precisa jogar pro mundo a criança, porque senão também fica aquela coisa inacabada que tu nunca vai pra outra. Mas vocês podem ouvir aqui, ver o que acham. E tem também... Vocês podem ouvir em todas essas plataformas proprietárias lindas aqui. Ou no Bandcamp, que tem um link nesse site ali, o primeiro link é o Bandcamp. E vocês podem fazer o download das músicas, elas estão licenciadas sobre Creative Commons. Todas essas coisas maneiras, tá? Então, esse é o jabá da minha banda. E, tá, então como é que vai funcionar essa palestra? Geralmente, quando eu vinha no Fizzly, eu já apresentei uma variação dessa palestra no Fizzly e em alguns outros eventos. Geralmente, eu falava um pouco sobre música com software livre. Geralmente, Linux. GNU Linux, que é o que eu uso. Mas eu resolvi fazer uma coisa diferente, porque eu geralmente trazia, sei lá, trazia a guitarra, trazia umas interfaces de áudio, botava uns tecladinhos aqui. E daí eu ficava, tipo, pip, 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 duas horas, assim, ou uma hora, pras pessoas lá. E daí, ah, não, esqueci de conectar o cabo aqui, ficava fazendo um barulhão. Não, não tava sendo muito produtivo. Era divertido, as pessoas gostavam, mas eu vou fazer uma coisa diferente esse ano. Vocês podem ver, eu nem pluguei o áudio ali. Tem alguns exemplos de áudio na palestra que vocês podem ouvir depois no laptop de vocês e tal. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar um pouco das coisas que eu já fiz, da minha história, que não acho que seja o foco da palestra. Mas eu vou explorar um pouco como é que tá essa questão da música com software livre, mais especificamente Linux. E eu vou dar umas dicas de coisas que me ajudaram. E também, de repente, ouvir de vocês essas histórias e conversar sobre quem quer fazer isso e todos os aspectos que se envolvem. E o que eu acho que são boas práticas, o que eu acho que vai ajudar vocês, pra vocês fazerem a própria jornada de vocês. Então, né, tipo, mas por que, assim, tipo, vocês prestariam atenção no que eu tô dizendo? Tem alguma coisa que eu posso oferecer pra vocês? Então, como eu disse, eu sou formado em computação, então eu tenho um pouco dessa perspectiva técnica, que eu sei que, tipo, tem que ter bastante pra usar Linux em qualquer outro campo, assim. Dificilmente tu não tem que cair num terminal, o que é meio chato pras pessoas que realmente vêm de outras áreas, só querem isso, ah, se eu queria resolver um problema aqui, queria gravar uma coisa ou outra, tu vai na internet e o pessoal diz, ah, não, abre o terminal, digita esses comandos e tal. Eu sei que tem que ter uma perspectiva técnica. Então eu vou tentar trazer um pouco disso. Mas como eu gosto de música também, e eu considero uma pessoa criativa e tal, vou tentar puxar um pouco desse lado também. Daí vamos ver o que vocês acham disso. Eu já gravei vários demos, assim, com o tempo, que eu mexo com isso. Várias coisinhas pequenas, assim, várias coisas mais sérias, menos sérias. E gravei esse álbum, que como eu disse, assim, não é a minha obra-prima, mas foi uma coisa que eu posso pelo menos mostrar pras pessoas que existe e tal. Participo da comunidade de software livre e música há uns oito anos. Acho que o primeiro Fizzly que eu vim foi há dez anos. Quando eu estava começando a trabalhar com computação e tal. E a comunidade, assim, é uma comunidade pequena, que vem crescendo bastante, mas a gente já conhece as pessoas que tem. Falei ali com o Renan. Eu acho que ele já tinha me mandado um e-mail um dia, a gente tinha conversado, eu não lembrava, porque tu acaba conhecendo as pessoas, porque são tão poucas, principalmente no Brasil. E eu me envolvo, né, com o trabalho que eu faço com o Match Hackers lá. Muito a ver com cultura livre, muito a ver com software livre. E também, eu tenho que dizer que eu fui entrevistado nesse site ali, que é um site muito legal, que é tipo como se fosse uma revista de mídia e música livre. E se tem algum lugar que eu podia tirar vantagem de que eu fui entrevistado em uma coisa, é no Fizzly. Então, me perdoem por esse brag aqui, mas é porque realmente eu falo, tu fala para os teus pais e tal, ah, esse site me entrevistou, ou tipo, ah, que canal vai passar? Então, pelo menos aqui eu posso ficar grandão. Tá, mas daí vem uma pergunta legal, que é uma coisa que eu acho que tem a ver muito com todo esse evento aqui. Por que fazer música com software livre? Porque na realidade tem várias dificuldades, tem várias coisas que não são fazer música que envolvem atividade. E daí eu não botei uma lista de pontos aqui exatamente porque isso é uma questão talvez meio pessoal, uma questão que varia de pessoa para pessoa. Mas uma coisa que eu gosto muito é que aqui, principalmente na realidade do Brasil, o software livre, ele substitui um pouco essa coisa de que a galera quer as ferramentas, mas não tem o acesso, seja por falta de dinheiro, seja porque o hardware não tem, não tem o hardware e tal. E no Linux a gente tem essa coisa de dar o acesso livre, mas também o acesso gratuito, que eu acho que é uma coisa no Brasil, é mais fácil de explicar para as pessoas por que é maneiro ter uma suite inteira de produção, de audiovisual, que é de graça, que tu pode instalar, que tu pode botar num computador mais velho, de repente. Porque se tu não faz isso, tu acaba pirateando as coisas e todo mundo já pirateou alguma coisa alguma vez na vida. Eu não, porque eu estou aqui falando, mas sei que tem pessoas que fazem isso e eu não queria isso para mim. Então foi uma das maneiras que eu comecei. E daí tem todas as questões ideológicas, que algumas eu concordo também. Mas uma coisa que bate muito forte para mim é essa coisa do acesso e essa coisa de adaptar realidades diferentes, que é uma coisa que na América Latina, no Brasil e tal, eu acho que é muito positivo e é uma coisa que eu tento trazer meio que como um ativismo, como se fosse assim, da coisa que eu faço com música. E outra coisa também é a adaptação em produtos, em softwares diferentes que o software livre te traz. Então um exemplo muito legal é o Mod Duo, que é uma pedaleira de guitarra que roda um Linux embarcado e daí reusa vários dos plugins e softwares que eu vou mostrar aqui para vocês hoje para fazer o processamento de efeitos embarcado ali. E tu pode programar aquilo ali usando as mesmas coisas que tu usaria para programar esse Linux aqui que eu tenho rodando no meu laptop. Então a possibilidade de criar novos produtos, modificar eles e fazer coisas novas numa área criativa, que é a música, por exemplo, eu acho muito positivo. E com o Raspberry Pi e outras coisas assim agora, as outras placas pequenas, eu vejo só coisas boas que podem surgir do fato da gente ter o código aberto e ter esses ecossistemas de softwares. Então é isso aí. E daí tem essa frase que eu gosto muito também, que tem a ver com tudo que eu falei até agora, que estava no manual de um programa que se chama Ketractor, que eu usei em uma época, eu não uso mais agora, mas eu gosto muito da frase, que é essa aí, não é um requisito, mas se tu é um astro do rock, se tu quer ser um astro do rock, vai ter que desenvolver essa atitude rebelde e rejeitar os softwares proprietários. E populares também, né? E tu precisa ser um pouco rebelde para usar o software livre. E é uma questão de sofrimento, mas às vezes é um sofrimento que aparece na tua criatividade. Então, mas qual é o status do áudio no Linux? Então assim, quando eu falava antes dessa palestra, eu tinha muito mais coisas que eu dizia assim, ah, isso está meio estranho, isso não funciona direito, tu vai ter problemas aqui. Mas hoje, eu posso dizer que tem um subconjunto de coisas que tu pode fazer, que tu pode instalar, que tu vai se estressar muito pouco. E não vai ter quase nenhum problema, tá? Que eu vou falar durante a palestra coisa assim. Mas então, aqui só coisas legais que eu pego. Então assim, uma grande variedade de softwares, que são livres e gratuitos, que naquela vez do que eu disse antes. Uma infraestrutura moderna de como tu conecta os softwares. Então, a maioria dos outros sistemas operacionais, Windows e Mac e tal, eles evoluíram ou já tinham alguma maneira parecida de fazer isso, que a gente tem hoje no Linux também. Então não tem muito uma questão assim, arquitetural, de projeto, em que um deles esteja ganhando ou perdendo o do outro. Todos eles convergiram para uma solução muito parecida, que eu vou explicar depois. Uma comunidade que está alinhada com esses ideais, que daí se vocês curtem software livre, vocês vão estar dentro dessa comunidade. Geralmente, como todo mundo é do software livre, ou todo mundo tem uma certa noção disso na comunidade, a maioria dos programas vão estar usando padrões abertos, formatos abertos que tu pode usar em diferentes softwares, que tu vai poder levar para outras máquinas e vai funcionar, que é uma coisa que eu acho muito positiva. Tem muito suporte, o que eu chamei de, sei lá, fluxos de produção. Então é tipos de música diferente, ou maneiras de produção diferentes que tu vai fazer. Então se tu é um engenheiro de mixagem, ou se tu quer pegar umas partes de música e mixar, tem vários softwares muito bons para fazer isso, que vão oferecer pelo menos o que se espera que esses softwares tenham. Se tu quer gravar voz e violão, tem isso. Se tu quer gravar guitarras, tem os softwares para fazer isso. Se tu quer fazer música eletrônica, tem muitos. Inclusive é uma área muito forte, tem vários músicos que fazem só música eletrônica. E suporta já uma grande variedade de hardwares diferentes. Infelizmente a questão do hardware, a gente só nota quando não funciona o nosso. E daí é isso que acaba sendo bem triste. Mas suporta muitos diferentes. E vamos ver se no futuro os próximos a gente vai conseguindo suporte, mas por uma média agora sim tem vários que a gente suporta. Tá, mas então quais são os problemas? O que tem de errado no áudio? E daí, para fazer isso, deixa eu ver se dá para ler mais ou menos. Para tentar pegar, não só eu falar um recorte do que eu sei, eu fiz uma pesquisa super científica, que eu fui no Reddit de Linux e áudio. E por que eu fui nesse fórum específico? Porque num outro que eu fui, que é o Linux Musicians, que é um fórum, tinha uma galera muito bitolada do Linux mesmo. Uma galera que eu sinto que já estava há uns 8, 10 anos, que nem eu, que se mandasse saber o terminal, eles conseguiam. Eles já estavam muito profundos para dentro. Então, no Reddit eu estava encontrando pessoas que estavam começando, talvez usando há alguns meses, um ano e tal. E daí eu vi as perguntas, que são as perguntas também que eu tinha sentido quando eu estava começando. Então o que eu fiz foi que eu voltei um ano de posts, achei os que eram algum problema, alguma coisa, e só botei ele em umas categorias arbitrárias ali que eu achei, e daí fiz um apanhado disso. Então, 92, eu voltei umas 170 posts que tinha, peguei 92 que eram problemas e tal, e daí eu categorizei eles. Então ali, 19 delas, ou 20%, eram bugs ou dúvidas sobre um aplicativo específico. Então era coisa do tipo, ah, eu tentei gravar nesse aplicativo, mas não funciona, e daí a resposta era, porque esse não é o botão de gravar, esse é outro, ou como é que esse aplicativo salva em tal formato. Esse tipo de perguntas. 21% eram pessoas assim, tá, mas eu faço isso no Cubase, como é que eu faço isso no Ardour? Ou eu faço isso no Guitar Pro, como é que tem algum software que faça isso? Eram pessoas pedindo coisas que às vezes existem, às vezes não existem ainda no software livre. 7%, mais ou menos, eram dúvidas com o Jack, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. 6% eram dúvidas com o Pulse Audio, que eu também vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. 14% são o que eu chamei dúvidas específicas do Linux, então era um magrão que chegava assim, ah, será que eu posso fazer um script que aciona uma luz que está plugada no meu coisa? E daí o pessoal já estava pesquisando coisas, perguntando coisas que assim, não se aplicariam a um Windows, não se aplicariam a um Mac e tal. O que é uma parte talvez positiva, que tu vê que tem pessoas pensando em coisas um pouco diferentes, usando o Linux, coisas que só essa plataforma está propiciando, o que é maneiro. 13% era qual hardware comprar, que as pessoas já começaram a se ligar, que não adianta só tu pegar, comprar qualquer um, gastar 200 reais, 300 reais em uma coisa, que não vai funcionar. E 15% eram problemas com o seu hardware que comprou. Então, se tu pegar aqueles 30 mais ou menos, que está ali, aquilo ali é a frustração grande. E daí aqueles 40 mais ou menos, são as frustrações de quando tu já está com tudo funcionando, mas tu está rodando. E daí ali embaixo tu tem também algumas frustrações, que tipo, ah, está tudo instalado, mas o sistema não funciona, não sai áudio, esse tipo de coisa. Então a gente tem alguns certos problemas aqui. E algumas conclusões que eu tiro também. Primeiro que eu tiro que a comunidade é pequena, porque alguns outros fóruns parecidos, e teriam 10 vezes mais quantidade de posts. O que tu pode ver como uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo tem uma certa familiaridade, de estar numa comunidade pequena ali, todo mundo se ajuda, é legal. As pessoas ainda têm muitas dificuldades técnicas. A gente ainda tem um problema do hardware, que mesmo que tu tenha vários disponíveis, no Brasil é realmente difícil, às vezes tu conseguir num preço legal, aquele que funciona, e ter a oportunidade de comprar ele e tal. Então isso é uma coisa meio chata. Lendo algumas das questões, tu via que às vezes as pessoas querem uma coisa específica que uma plataforma faz, que às vezes tu nem precisa disso para fazer música, mas tipo, ah, o tal software vai cortar aquele trecho ali, que era um transiente da minha bateria, e eu só sei trabalhar fazendo isso, e daí a pessoa poderia, de repente, fazer a mesma coisa usando umas operações diferentes. Mas às vezes falta talvez a documentação, falta talvez um software fazer isso de uma maneira que seja acessível. Então eu chamei, sei lá, os killer apps, que são as coisas que as pessoas, nossa, isso é muito legal, eu quero fazer isso, e eu faço isso no Mac, eu faço isso no Windows, e eu não tenho. Mas também tu entende uma coisa que, assim, a produção musical é um assunto confuso e controverso às vezes, porque se vocês já tiverem discussões sobre software livre ou técnicas, vocês sabem que, mesmo quando a coisa é técnica, tem discussões infindáveis sobre qual é a melhor maneira de fazer isso, qual é a melhor ferramenta e tal. E daí, numa coisa tão criativa como a música, às vezes tu vai explicar para a pessoa realmente, mas sabia que tu podia fazer isso dez vezes mais rápido, e tem um software no Linux que faz isso e tal, e daí a pessoa diz, não, mas eu estou acostumado a usar esse aqui, e eu preciso usar esse aqui. E, às vezes, fazer o quê? A criatividade da pessoa. Essa é uma das coisas que eu notei. Só que uma coisa legal que eu queria fazer um mini adendo aqui, deixa eu ficar cuidando dos meus horários aqui, só para perceber. Uma coisa legal que eu gostaria de fazer um mini adendo, é que quando eu comecei no áudio, e até hoje vocês vão encontrar muitas pessoas falando isso, ou posts de blog e tal comentando isso, que o áudio no Linux é uma bagunça. E, realmente, dependendo de como tu olha, ele é uma bagunça, e, há uns dez anos atrás, ele era muito mais bagunçado. Mas uma coisa que eu amo, que eu adoro, é quando alguém desenha um diagrama de como funciona o áudio no Linux. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu tenho esse diagrama aqui, que, se não me engano, tinha um post de blog, que se chamava da Linux Audio Mass, uma coisa que eu acho que é de 2007 ou 2008, que a pessoa dizia que era um absurdo, que não tinha como entender e tal, e daí fez esse diagrama. Tem esse aqui, que é um pouco melhor, mas eu também acho que eu não conheço metade das coisas que estão ali, e acho desnecessário tanto nível de detalhe, mas, pelo menos, ficou uma arquitetura legal. A gente tem esse aqui, que, o que está acontecendo aqui, é uma roda gigante. A gente tem esse aqui também, diagrama famoso. A gente tem esse, que é divertido, mas também que é um mapinha de como funciona. A gente tem esse aqui, que é o melhor, mas eu acho simples demais. O sacaninha do Ubuntu ali, que fez, disse, olha só no Linux, tem só duas caixas, e daí tu já toca, e no Windows, em comparação, tem quatro caixas. O que é interessante, por um lado, porque tu poderia fazer uma arquitetura complicada do Windows e do Mac, botar várias setas e tal, várias caixas, também ficaria complicado. Mas esse é simples demais, esse não explica. E esse aqui, que, sinceramente, não é tão ruim, para quem já sabe o que está acontecendo, mas, tipo, meu Deus, o que é isso? Então, como eu queria fazer essas piadinhas, eu mostrei 30 diagramas para vocês, eu vou dar uma pausa de uns 10 segundos aqui, para vocês esvaziarem a cache dos diagramas que vocês viram. Até agora, vocês estão curtindo a palestra, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa urgente, vocês podem levantar a mão também, eu posso chamar vocês. Mas, então, essa é a minha sugestão, tá? Esqueçam todos os diagramas que vocês já viram. E essa é a minha sugestão de prática de como pensar no áudio no Linux, tá? Então, assim, vamos começar por cima ou por baixo. Vamos começar por baixo ali, tá? Você tem o teu hardware, que eu vou chamar de tua placa de áudio, tá? Então, tu não precisa explicar para as pessoas, pelo menos nesse nível que eu estou falando aqui, que tem um kernel do Linux ali, que tem que ter os drivers da tua coisa, e que os drivers ficam no alça, e que o alça é uma API de programação. Tipo, foda-se, tu não precisa disso. O teu hardware, ele pode ser acessado, na maioria das distribuições hoje, de duas maneiras. De uma maneira que a maioria das pessoas vai ver, vai usar, que é o pulse-áudio. Eu lembro que quando comecei, a gente odiava o pulse-áudio, porque ele era bugado, e ele cagava tudo. Mas, sinceramente, hoje, foda-se, o pulse-áudio funciona bem, resolve a maioria dos casos simples, e eu não estou mais afim de brigar com ele. Eu já vejo ele como uma parte importante do ecossistema. Então, o pulse-áudio é onde a maioria das aplicações normais vão estar acessando teu áudio. Então, navegadores web, jogos, tocadores de música. É isso aí. E ele just works. A gente chama ele de um servidor de áudio e tal. Então, e daí tem as interfaces pulse-áudio lá, que tu vai ver quais softwares estão tocando áudio, tu pode aumentar e diminuir o volume dele, tu pode ver quantas placas de áudio estão conectadas ao teu sistema. Mas, tem essa outra parte aqui, que eu até vou me posicionar aqui, fazer a pessoa ter que mover a câmera, que é o jack, que é o ecossistema de áudio profissional. E daí tu não precisa esmiuçar o que tem aqui dentro ainda, porque convenientemente eu vou esmiuçar isso mais tarde. Mas, os softwares gravadores e outras coisas vão usar essa interface para tocar o áudio. E ele também é uma coisa que fica entre o hardware e os teus aplicativos. E aquela seta no meio ali, entre os dois, quer dizer que o quê? Tu pode fazer os dois se ligarem que um e o outro existem, e coexistirem. E daí isso vai permitir para ti usar dentro do teu software de gravação, por exemplo, pegar um áudio que está vendo do YouTube, ou de um outro tocador de música, ou até ouvir o YouTube junto com o Jack, quando ele está gravando, que é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, que tu meio que tem que separar. Quando você está fazendo áudio profissional, tu não pode ouvir o áudio normal. Eu vou explicar por que é isso. Mas, hoje, já tem setups muito bons que vocês podem instalar, que tudo só funciona, e tu não precisa ficar pensando nisso. Então, esse é o diagrama simples, que a princípio não é tão simples, porque eu fiquei muito tempo aqui. Mas, daí, se tu quiser refinar um pouco mais, tu pode botar os ícones bonitinhos, dizendo que as aplicações vão receber o teu hardware de entrada ali, que pode ser, tu está tocando uma guitarra, tu está plugando o cabo vindo de algum lugar, ou é um microfone, e o hardware vai te plugar na saída, seja uma caixa de som, seja um cabo saindo para algum lugar, seja os teus fones de ouvido. Então, eu resolvi o problema, e acabou tudo. Mas, tá, o resto daqueles problemas lá que eu tinha falado, por exemplo. Tem algumas iniciativas da comunidade que eu acho que são muito positivas, e daí eu sempre recomendo, e daí vocês... Tem o QR Code ali da palestra, vocês podem clicar nesses links. Então, o primeiro que eu botei é o fórum que eu disse que tem uma galerinha meio casca, que é o Linux Musicians Forum, mas ele é muito bom, porque ele tem várias sessões, assim, divididas por assunto. Então, nem que seja só para entrar e dar uma lida, se tem, por exemplo, uma sessão que é software sintetizadores, tem uma sessão que é samples, tu clica ali, e daí vai ter gente falando sobre esses assuntos, compartilhando coisas, é muito útil. Tem o Open Source Musician, que é um podcast, que ele é em inglês, mas eles falam, basicamente fazem assim, vamos explorar esse software hoje, vamos falar das features dele, às vezes eles trazem alguns convidados para falar, às vezes o desenvolvedor do software, coisa assim. Tem o Linux Sound, que é meio que uma lista de vários softwares, assim, é boa só para tu, às vezes tu está precisando saber um software que faz tal coisa, esse site tem uma lista gigante. Tem as listas de e-mail, que eu estou nelas até, mas faz um tempo que eu não leio muito. tem o Reddit do Linux, que eu disse que é uma comunidade legal, que eu gosto. E eu não acredito que eu não botei o Libre Music Production aqui, para vocês verem a minha entrevista, mas depois eu coloco. E daí tem algumas iniciativas, que são coisas que eu fiz nesse tempo, que eu quis compartilhar também com a comunidade. Então a mais importante no momento, para esse momento, é aquela primeira ali, música Libre, que eu chamava de Libre, mas para não confundir com certos grupos do Brasil, eu achei melhor trocar para Libre, e daí fica mais open source também, mais free software. Que é uma wiki para músicos brasileiros, ou lusófonos, que falam português, trocarem informações, tutoriais em português, compartilharem as suas músicas, suas páginas de artista, que seja. E tem um grupo no Telegram também, que está começando agora, e já está pegando uma atração legal. Tem o Musical Artifacts, que é um projeto que eu fiz, que talvez vocês já tenham encontrado ele por aí, que é meio que um repositório para presets, para bibliotecas de sons e coisas, em formatos abertos e com licenças livres. Basicamente eu fiz isso, porque eu vi que a comunidade não se preocupava muito em guardar essas coisas, elas sumiam, desapareciam, e eram materiais úteis e que sumiam. Então eu fiz esse site, vocês podem acessar depois. E eu também faço essas palestras, oficinas e tal. Eu tenho pensado em fazer mais coisas, talvez alguns tutoriais no YouTube, algum tipo de coisa, a gente vai ver, estou pensando. Vocês podem entrar no grupo e a gente pode conversar sobre isso. E daí agora vem uma sessão meio inspiradora da palestra, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Que eu vou dar as dicas que funcionaram para mim. Então assim, a primeira dica que eu dou, se tu quiser começar no Linux, se tu tiver algum outro sistema operacional livre, eu não entendo direito. Inclusive tem um amigo meu que tenta fazer no BSD e a gente tem alguns problemas mais sérios do que os que eu tenho, então não vou me meter muito nisso. Mas então, achem uma distribuição Linux que vai ajudar vocês. As pessoas já estão entrando no grupo ali. Desculpe por... Deixa eu fechar o Telegram aqui, só para não entregar nenhuma informação de vocês de repente. Então, peguem uma distribuição Linux que vai ajudar vocês, que não vai jogar contra vocês. Porque tem algumas coisas que são meio chatas de configurar, principalmente se vocês já não mexem com o Linux. Não vou nem dizer assim que vocês precisam ser técnicos, mas se tu está pulando, por exemplo, do Windows ou do Mac para o Linux, vai ter algumas coisas que vão ser difíceis, sabe? E daí tem um grande problema que é o que eu disse, às vezes tu procura um post de blog explicando isso e tem uma pessoa que fez um post há cinco anos atrás e botou aquele diagrama lá. Então, tipo, peguem uma distribuição que ajuda vocês. A que eu mais amo e a que eu uso é o KX Studio, que está instalado nesse laptop agora, que na realidade nem é uma distribuição, é um conjunto de pacotes. tem baseado em Debian e Ubuntu. Tu só instala os pacotes dele por cima e ele tem versões mais atualizadas de vários softwares e algumas configurações prontas, por exemplo, que fazem o jack e o pulse audio funcionarem bem juntos, algumas configurações, alguns softwares extras que fazem uma cola entre várias coisas. Então, eu gosto muito desse projeto. O cara que faz, que é um cara de Portugal, o Felipe Coelho, eu acho, ele é muito foda porque ele meio que pega tudo o que já tem e com uma visão de como é que eu vou fazer esse negócio aqui funcionar para os usuários. Ele faz isso. Ele só bota a mão na massa e faz o trabalho e eu admiro muito esse tipo de atitude. Tem o Ubuntu Studio também, que é muito popular. Eu usei há muito tempo atrás e não curti muito, principalmente porque eu queria usar sei lá, 10 softwares do que vinha e vinha 300 milhões de softwares, mas ele é para multimídia. então ele vem com vários editores de vídeo, várias coisas assim. Ele é muito bom e eles lançaram um livro agora, Ubuntu Studio Handbook, que eu não tive a oportunidade de olhar, mas eu acho que é tipo um manual, então seria maneiro, de repente, se vocês quiserem começar e não sabem nada, dá uma olhada nesse livro. Tem a VLinux também, que é uma distribuição que eu boto aqui, porque eu nunca usei, mas muita gente fala bem e já tem várias coisas também para instalar os legais. E daí tem a questão do hardware. E isso é a questão que ferra tudo, porque se a gente parar aqui, a gente morre na praia. Mas tem esses sites aqui, em que tem listas com comentários e especificações e tal, de hardwares que funcionam e que não funcionam e tal, pessoas que usaram e botaram reviews, que vocês podem dar uma olhada neles. E eu estou tentando montar no site lá, Música Libre, uma lista das pessoas que eu conheço, os que eu já comprei e usei, dos que funcionam e não funcionam, com uma explicaçãozinha assim que configura e tal. Porque, de novo, a realidade do Brasil é que às vezes você não vai comprar a melhor de todas, que é mais compatível com o Linux, porque você vai pagar muito caro, não vai conseguir importar. Então, por exemplo, eu, para dizer, eu uso a Scarlett 2.2, que é uma plaquinha vermelhinha, porreta, é muito boa e daí ela tem um input balanceado para a guitarra, tem para microfone, tem Phantom Power, tem todas essas coisas e tem duas entradas. Ela custa 120 dólares, mais ou menos. Na época, eu consegui comprar no Mercado Livre, na época, sei lá, alguns anos atrás, consegui comprar uma por 550, mas hoje ela já está muito cara. Então, esse é o tipo de coisa que quem tem essas interfaces, quem tem essas experiências e tal, eu peço que a gente comece a compartilhar, porque é uma coisa que ia ser muito positiva. Mas daí, vocês compraram o hardware que funciona, beleza? Aí, agora, digamos que vocês já estão fazendo funcionar as coisas, a dica que eu dou, que agora é a dica mais criativa, é tipo assim, aprenda a usar os softwares, ache os softwares que fazem mais ou menos o que você quer, mas também não tenha muito medo de pular de um software para o outro, de adaptar eles usando o Jack, que é uma coisa que eu vou mostrar, vocês realmente podem misturar tudo o que vocês quiserem no sistema Linux. Então, digamos que vocês tivessem um slide, daí vocês esqueceram um insiro texto aqui, você tem que improvisar, você tem que inventar uma coisa nova, mas você está dentro do confinamento desse slide, então essa foi a minha metáfora que eu queria passar para vocês. Mas assim, usem a criatividade de vocês, mas digamos que um programa não está funcionando para vocês, é tudo de graça, galera, é tudo aberto, só abre o instalador de pacotes e procura um programa novo. Depende muito de músico para músico, mas essa é uma variação, uma criatividade que me ajuda também a pensar em coisas diferentes. Não precisa, por exemplo, achar uma ferramenta que é a mais poderosa para todos sempre e vocês nunca vão compor uma música em outra ferramenta, nunca vão gravar em nada. E daí a recomendação final é liberta a criatividade mesmo. Usem o que o Linux tem de diferente, que eu vou comentar rapidinho para vocês, para realmente fazerem uma coisa diferente, não fiquem necessariamente tentando recriar o que vocês faziam em outras plataformas. Acho que se vocês realmente estão interessados em usar isso ou quem já começou. Isso é o mais importante. Não se deixem limitar pelo que já foi feito antes, porque vocês podem, digamos, fazer a mesma coisa, mas vocês podem fazer de um jeito que funciona para vocês e que funciona com o software livre. Esse é meio que o motivacional que eu tenho para vocês. Mas por onde começar? E eu não sei porquê. Pode ser isso no slide, mas tranquilo. E daí eu vou falar muito rápido para vocês sobre o que é o Jack. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, tá legal. Eu vou falar muito rápido. O Jack Jack Audio Connection Kit, como todo programa de software livre tu sabe que ele é bom quando o nome dele é espertinho assim. É um acrônimo recursivo. Ele é a peça fundamental do áudio profissional no Linux. Então o que ele faz? Ele é como se fosse um barramento, ele é como se fosse uma coisa ali que senta na frente da tua placa de áudio. Então ele pega a placa de áudio para ele e ele fica na frente dela. E aí todos os programas que querem usar áudio profissional, seja porque é um gravador de multipistas, seja porque é um processador de efeitos e tal, todo programa que quer usar o áudio ele vai falar com o Jack, ele não vai falar com o hardware. Beleza. Até aí, ok. É uma camada de administração. Mas ele também faz com que todos os programas que conectam nele possam mandar o áudio dele para outros programas. Então vocês vão ver quando vocês usarem o Jack ou nas fotos que eu vou mostrar ali que o Jack tem uma interface em que ele cria caixinhas diferentes. E todas essas caixinhas são como se fossem tivessem numa mesa ali e tem cabinhos que tu pode botar de um lugar para o outro. Então se tu tem um software que bota um eco numa coisa e tem um software que gera samples baseado em alguma coisa tu pode plugar um no outro e fazer os samples com eco. Se tu tem um software que faz uma distorção de guitarra e tu tem um software que faz um panning faz as coisas girarem por exemplo aparecerem num speaker e no outro tu pode plugar um no outro. E tu pode tudo que aparece como uma caixinha no Jack pode ir de um lado para o outro. Isso é uma estrutura parecida como tu vai encontrar em outros sistemas operacionais também. E isso é muito legal para a parte criativa. Embora seja um pouco bagunçado que nem era uma mesa cheia de cabos quando a gente não estava no reino digital ainda. Mas outra coisa que ele faz maneira é que ele garante que os softwares que falam com ele para mandar áudio para receber áudio vão estar recebendo e mandando num tempo específico. Que é o que a gente chama de latência. Então quando tu conecta uma coisa no Jack tu vai configurar ele e dizer assim eu quero uma latência de 10 mil e segundos. Isso quer dizer que do momento que ele começar a gerar o som que é por exemplo eu falei no microfone que está conectado na minha placa de áudio até o momento que eu vou escutar que seria numa caixa de som ou no meu fone de ouvido vai ter se passado 10 mil e segundos. E é constante esse tempo. Sempre vai ser 10 mil e segundos. Ele não vai variar ele não vai ser mais ele não vai ser menos. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que como músico a gente com certeza estou tocando uma guitarra e ouvindo o efeito dela eu não quero que esteja atrasando muito. Para o ouvido humano qual é o atraso que é mais ou menos aceitável que tu vai ouvir aquele som e vai dizer realmente fui eu que gerei isso. Não é um eco que está vindo de um canto não é alguma outra pessoa que está me sacaneando e fazendo um som. Fui eu que gerei esse som. Sei lá 50 mil e segundos? Mas 50 mil e segundos já é um pouco demais. Então tu pode descer tem pessoas que dizem que não conseguem com mais do que 5 mil e segundos. Sinceramente 10, 20 está tranquilo. Eu uso 10 geralmente. E ele vai garantir isso para vocês. E daí a única limitação é que se vocês quiserem um número muito baixo vocês vão ter que usar mais processamento. Porque ele não vai atrasar para vocês. Digamos que ele tivesse que processar muita coisa só que tem muita coisa para processar e já deu 10 mil e segundos. o que o Jack vai fazer é que ele só vai mandar uns zeros ali ao invés dos números certos da placa de som e daí você vai ouvir um pequeno glitch no áudio. Então essa é a troca que a gente faz. A gente garante uma baixa latência a gente garante ela sempre igual mas a gente precisa de processamento para fazer isso. E quanto processamento depende de quantos plugins e quantos softwares vai rodar ao mesmo tempo. Mas nesse laptop eu consigo botar bastante coisa até fazer uns projetos bem grandes. ele é um i7 de sei lá algumas gerações atrás já tem processadores melhores e consigo 10 milissegundos. E daí de novo se tu não está gravando o áudio ou seja se eu estou falando no microfone eu queria ouvir com eco a minha voz queria ouvir com efeito a minha voz ou eu estou tocando a guitarra eu queria ouvir a guitarra. Depois desse processo de gravação quando tu está só ouvindo o áudio tu está só na frente do computador digitando coisas mixando as coisas tu não precisa ter uma latência baixa. A latência baixa é só para quando tu está ouvindo o feedback em tempo real. Então tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. E outra coisa legal que o Jack faz também que eu não vou demonstrar muito aqui mas os softwares podem estar tocando todos sincronizados que é uma coisa que vai muito nessa coisa de plugar os softwares diferentes. Tu pode dizer por exemplo eu tenho uma bateria aqui que está fazendo uma batida a 120 bpm e daí eu tenho um baixo que eu escrevi no outro software e vai estar fazendo uma coisa aqui e eu tenho um projeto que está gravando isso e todos eles têm o seu conceito de batidas por minuto de bpm mas o Jack vai dizer assim olha só a gente está a 120 bpm fiquem nessa velocidade aí tu pode ir lá no software que está controlando todos que um é o digamos o mestre da velocidade e dizer não agora a gente está a 180 todo mundo vai ficar mais rápido tu pode dizer não agora a gente está a 80 todo mundo vai ficar mais lento. então ele tem esses conceitos que são conceitos que foram replicados ou já existem em outras plataformas também tem uma que se chama Ableton Link eu acho que é a proprietária e que faz coisas bem parecidas assim como é que funciona o Jack tem esse diagrama aqui mas tipo era só um callback da piada velha esse diagrama na realidade é bom mas eu não recomendo ler durante a palestra agora então assim Música Obrigado. 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 E daí ele vai ser mandado de novo para o sistema operacional, depois ele vai ser mandado de novo para a tua placa, e depois ele vai sair no teu fone e também enrola uma conversão. Então, esse tempo todo somado aqui, mais o processamento, é o tempo que o Jack vai te dizer ali assim, ah, eu tenho esse tempo para acabar a coisa. E daí a única coisa que o Jack faz ali no meio, é que ele diz assim, esse tempo de processamento de software, eu vou manter constante, ele nunca vai mudar. E daí para audio profissional a gente precisa disso, porque se a gente não tivesse isso, tudo ia ficar uma caca. Então, isso que é o Jack. Se quiserem mais detalhes, vocês podem me perguntar me encontrando ali. Alguns desenhos do Jack, tá? Eu sei que isso é feio. Eu tenho uma interface melhor nos próximos slides. Eu não sei porque eu disse isso, eu devia ter não dado spoiler. Mas o Jack, como eu disse, essa é uma interface famosa para ele, o k-jack-control, em que a gente tem dois conjuntos de caixinhas. A gente tem as caixinhas que sai áudio, que são as readable, e as caixinhas onde entra o áudio, que são as writable. Então, quando vocês abrem essa interface, primeiro tem duas caixinhas sempre, assistem e assistem. E elas são, respectivamente, a tua entrada de áudio, que vai ser o microfone, vai ser a tua placa de áudio, né? E a tua saída de áudio, que são os fones, são a caixa de som que está conectada. E quando tu abre um software, ele vai botar algumas caixinhas ali, e tu vai ter a oportunidade de ligar elas e fazer o teu setup. Então, esse que eu tenho aqui é o Guitarrix, que é um dos meus softwares favoritos, que ele é um simulador de amplificador de guitarra. Então, ele te bota duas caixinhas. Ele te bota uma que é o amplificador, uma que é o loop de efeitos. E daí a gente liga o system, que é a nossa entrada no amplificador. Depois a gente liga o amplificador na saída de efeitos, e a saída de efeitos na saída. A gente não faz isso literalmente na mão. Quando ele abre, ele faz isso. Mas se eu quisesse desplugar e, por exemplo, pegar só o amplificador do Guitarrix, e usar num outro software, eu poderia. Se eu quiser só usar os efeitos, o Guitarrix poderia. Tem outro exemplo aqui que eu botei mais coisa, pra deixar mais complicado. Eu coloquei uma coisa que é aquele Calf Studio Gear, que tem um echo legalzinho. E eu coloquei um sintetizador, que é o Zinhad sub-effects. E daí eu conectei essa merda toda. Mas tem uma outra interface melhor, que ela vem com o Caxia Studio, que se chama Katia. E ela desenha dessa maneira aí, 2D, que é um pouquinho melhor de ver. Então, por exemplo, esse é o mesmo setup da primeira foto. Eu tenho a entrada no amplificador, o amplificador no loop de efeitos e o loop de efeitos na saída. E eu tenho também aquele outro setup mais complicado, que é a entrada no amplificador, o amplificador na saída, uma entrada MIDI, que é um tecladinho no sintetizador, o sintetizador num delay e o delay na saída. Então, pra experimentação, música eletrônica, esse tipo de coisa, é muito legal fazer isso. Mas vocês também podem usar outros softwares que organizam mais ainda isso. Tem um vídeo que vocês podem ver quando pegar os slides de eu tocando umas coisas ali. E agora eu vou passar muito rápido isso aqui, mas vocês podem pegar nos slides. São só nomes de softwares que, se vocês se interessam por certos assuntos aqui, vocês podem clicar neles e dar uma olhada nisso. Eu particularmente recomendo muito o Ardor pra botar tudo junto. É um dos meus softwares favoritos, ele funciona muito bem. E agora é a conclusão que eu ia dizer. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Ela é um assunto bem complicado. E eu gostaria de continuar conversando com vocês. Então, entrem no grupo ali do Telegram. Deem uma olhada nos sites. Eu vou estar aqui pelo Fizzle ainda até o final. Vocês podem conversar comigo. E agora eu sei que eu usei muito tempo, mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar ver. Não, cara. Um monte de gente mexe com o Pure Data. Eu não mexo muito. Mas o Pure Data é basicamente isso. Só que dentro desse sistema todo modular, conectado e tal, sintetizadores. Muita gente tem metido com o Max MSP. E eu vejo muita gente falando disso. Mas o Pure Data ainda é muito usado. Eu particularmente não falei porque... Não, não falei com vocês. Mas como é que vocês... O que vocês fazem? Vocês querem? Aham. Com certeza. Sim, é aquela pirâmide lá. Tinha um GStreamer no meio. A diferença é que, basicamente, os drivers para FireWire são meio problemáticos. Mas você usa, tipo, um treco diferente, que é esse F fado aí, que tem os drivers. E, tipo, isso a princípio funciona, mas é que eu nunca tive que fazer. Então eu não sei quais são os problemas específicos que acontecem, mas eu vi que as pessoas falam, assim. Isso é... É, é que, basicamente, o que aconteceu, né? O problema do hardware era muito porque todo fabricante tinha uma coisa proprietária dele. Aí, eventualmente, com o USB 2.0, criaram um standard que é, tipo assim, todos os fabricantes implementam esse mínimo aqui. E daí o hardware vai ter os controles já na interface certinho e vai tudo funcionar. E daí, principalmente, eu acho, por causa do iPhone e iOS, muitas... O Mac também, que a Apple disse, ah, a gente vai usar esse daqui. Aí muitos fabricantes meteram essa interface padrão aí. E daí funciona. E daí o Linux implementa isso. Então a maioria do USB, tu pluga, tá funcionando, não tem o que fazer. Mas essas FireWire tem certos problemas ainda. Já funciona normal. É que, assim, ó... Eu não sei como é que funciona por baixo dos panos, tá? Mas digamos que tem o Hydrogen, que tu escreve batidas de bateria. E tem um Ardor em que tu tá gravando voz, a guitarra e tal. Nos dois tem um botão lá que se chama Jack Transport, tá? E daí, no Ardor lá, tu clica nesse botão e daí vai ficar verdinho. E daí ele vai reconhecer outras coisas que estão... Que sabem do que é o BPM. E daí, geralmente, ele vai começar sendo o Master, que ele chama, o Ardor. E daí, quando tu der Play no Ardor, ele vai dar Play no Hydrogen. E vai setar o tempo de um em outro, tá? Então, daí, basicamente, o que tu pode fazer... Isso te deixa ser mais modular, assim. Tu não precisa, tipo, ter todos os softwares dentro de um gigante que sabe tudo. Tu pode ir botando as coisas em um lugar. E daí, só deixar as coisas paradas lá e elas vão ficar respondendo ao trabalho que tu tá fazendo no outro software. Então, a tua batida de bateria tá no fundo e tu tá editando e gravando no Ardor, por exemplo. Obrigado, pessoal. Aplausos.